Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre um livro estranho. Assim, não sei, que é o milésimo andar. Isabela, não assista esse vídeo. O livro é da minha irmã e aí ela comprou, aí chegou aqui em casa, aí eu lhe entreguei pra ela e aí eu li primeiro que ela. Enfim, esse aqui, Catherine McGee, Best Seller do New York Times, não sei porquê, porque nem é bom. Assim, aí vem esses... como é que chama? É blur, né? É blur que chama, não sei. A vida luxuosa da elite de Manhattan está ainda mais extraordinária na história futurista e viciante de Catherine McGee. Aí tá, eu lia, tipo assim, isso aqui, eu lia esse livro tem o quê? Uns três dias, mais ou menos. Aí tá, aí enquanto eu... beleza, eu li isso aqui ontem, esse trem aqui. Aí eu... beleza. Enquanto eu tô lendo esse livro, eu tô achando essa coisa muito esquisita. Mas enfim, eu falei assim, gente, eu já li essa história em algum lugar. Não sei, tem alguma coisa muito, muito assim, parecido com alguma coisa. Aí eu li esse trem aqui, que eu não leio. É, eu acho que... eu não sei se eu já comentei isso aqui, em algum vídeo antes. Mas esses blurzinhos, esses negocinho que vem escrito assim, eu não leio isso. Porque... Primeiro que eu não acredito, é coisa pra fazer as pessoas comprarem livro, eu não leio esse tipo de coisa. E é mó mentira. Olha, sabe assim, é... Eu não acredito nisso. Aí eu li esse negócio e cai e tá lá. Foi essa tal... Cecily... 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 Vamos dizer assim, não sei lá. Autora de Gossip Girl. Aí eu... Ah... Por isso que é familiar. Porque isso aqui, nada mais é... Este livro, nada mais é... Do que um Gossip Girl... No futuro. Porque essa história aqui acontece em 2118. Então, pra quem gosta de Gossip Girl, vai gostar desse livro. Só que acontece. Eu, sinceramente, não sei o que falar. Porque Gossip Girl também não é tão legal assim. Ai, gente, não sei. Eu não gosto dessas três. Me julguem. Mas, ai, não sei. Eu acho muito... Acho tão... Fraquinho. Tipo assim, eu acho que a intenção é até boa. Mas eu acho que... Sabe? Eu acho que falta um pouco de... De realidade nessas histórias. Não sei. Eu acho que falta um pouco de... Talvez até um pouco de coragem. Dessas autoras. De realmente explorar... Esse universo... De pessoas... Super, super ricas. Sabe? É claro que nem tudo são flores. E é interessante mostrar, sim... Que essas pessoas... Ela nem... Dinheiro não compra felicidade. Isso é fato. Todo mundo já sabe disso. E que tem muita... Tem pessoas que têm muito dinheiro. E que têm seríssimos problemas. Como, por exemplo, drogas. E vícios de todas... Todas as formas. E... De mostrar isso para nós... Meros mortais, né? Mas, assim... Eu acho que ainda falta... Sabe? Tipo assim... Explorar mesmo isso. Acho que ainda falta um pouco mais de... Coragem. De cutucar mesmo ali a ferida, sabe? Não sei. Talvez seja... Talvez... O público que consuma esse conteúdo... Não esteja preparado ainda... Para... Sei lá... O que eu esteja pensando que seja o ideal. Talvez. Não sei. Mas a história é a seguinte. A gente vai ter, então... Um, dois, três, quatro... Cinco personagens principais. E alguns outros personagens secundários. Nós vamos ter, então, aqui a... A Leda. Que... Tá escrita aqui. Que é uma pessoa que tem... Que no caso aqui da história... É a pessoa que tem problema com drogas. A... A... A Ares. Que vai passar por um problema familiar. A Riding. Que é a pessoa que... Ela vem de uma classe social mais baixa. A Riding. A Riding. Que é um... O nerd da tecnologia. E a Avery. Que é a rica, linda, maravilhosa... Que todo mundo gosta e quer ser. E aí, igual eu falei, né? Tem os personagens secundários... Que são... É... Ligados a cada um desses personagens. E aí, o caso aqui de ser no futuro é o seguinte. A gente tem essa torre... Enorme. No caso aqui, a história passa em Nova York. Que é uma torre, assim... Não fala exatamente se é um... Se, tipo assim... Se existe um motivo específico pra construção dessa torre. Mas é uma torre enorme, assim... De proporções enormes. Até porque pra ter mil andares. Né? É... Em que... Ah... Deve ser por conta de super... Eu imagino. No meu entender, foi por conta de superpopulação mesmo. Em que... Não tem mais onde colocar gente. Esse resolveu construir essas torres gigantescas. E aí, fala em algum momento aqui do Lee. Fala que tem já... Essa torre tem em Nova York. Tem em São Paulo. E tem mais umas outras duas cidades. Pelo mundo. E que nos níveis mais inferiores. São as pessoas mais simples. São as pessoas mais pobres. E quanto maior o seu andar, mais rico você é. Essa Avery... Ela mora no milésimo andar. E é só, tipo... O andar todo... Da família dos Fullers, né? Tá, Avery? E aí, nessa torre tem tudo. Tem clubes, tem shoppings, tem lojas, tem... Tudo que você imaginar é. Tipo, é uma cidade dentro dessa torre. E pra vocês terem uma ideia, ela é gigantesca. É tipo assim, nos andares inferiores... Pra você, por exemplo... É... Sei lá. Ela tem um momento aqui que a Ryan, que é uma das pobres da história. Que ela vai visitar um amigo dela. Ela... Tipo assim, eles estão no mesmo nível. Tipo assim, no mesmo andar. Só que ela demora 15 minutos pra chegar na casa dele. Tipo, ela tem que pegar um trem. Ela tem que pegar um trem pra chegar na casa dele. Dentro da torre. É nesse nível de magnitude o tamanho da torre. Você tem que pegar um trem. E aí, é tipo assim, é tudo futurístico mesmo. Então, assim, os elevadores, por exemplo, não são... O elevador que a gente... Sabe? Aquelas caixas de metal que a gente tá acostumado. Sabe? São futurísticos. E aí, os transportes são... Não é tipo de roda. Sabe? Eles flutuam, assim. Aí, os quartos têm... Essas partes, assim. Essas partes. As descrições tecnológicas que a autora achou aqui. Que ela arrumou. Que eu achei interessante. Essas partes eu gosto da história. O resto eu não gostei. Não é que eu não gostei. Mas eu achei tão... Igual a todo. Já que existe em todo mundo. Que eu não fiz indiferença nenhuma na minha vida. Mas... Igual, por exemplo... Eu esqueci o nome. Eu não vou lembrar agora. Mas na hora... Nos quartos, por exemplo. Você... Na hora de dormir. Aí, os travesseiros têm... Cheiros e coisas diferentes que te ajudam na hora de dormir. E aí, você pode colocar, tipo, o ambiente, assim, propício para você dormir. É uma coisa muito legal. Eu gosto desses negócios de tecnologia. E aí, o celular, por exemplo. Você não tem. O que são, é... São lentes. Eu entendi dessa forma. É, tipo, uma lente de contato. Que você... Que de alguma forma... Que ela não deixou muito explícito também. Você... Fala, tipo, a mensagem. Né? Você fala. E aí, escreve a mensagem. Você lê, tipo, no olho, assim, sabe? A mensagem. Como se fosse aquele Google Glass. Sabe? Você fala, assim. Aí, aparece no seu olho a mensagem. E aí, você faz uma movida de cabeça. E aí, você envia para a pessoa. Essas coisas eu achei muito legal. Por essas coisas... Vale a pena a leitura. Mas elas são tão pequenas... Que eu não sei se vale a pena a leitura. Ai, eu sou péssima para fazer isso. Essas coisas. Mas, enfim. Mas, sabe que é algo... Assim. De novo. Eu sempre falo isso. Se é livro. Leia. Talvez a minha experiência... Talvez não, né? A minha experiência não necessariamente corresponda à sua. E se é um livro. Leia. Sempre. Sempre leia. Leia. O importante é ler. Então, assim. Para as pessoas, igual eu falei. Para as pessoas que gostaram de Gossip Girl. Vocês vão gostar com certeza absoluta desse livro. Com certeza absoluta. É super parecida a história. Você vai ter tramas aqui. Tipo... Essa questão do dinheiro. A questão financeira. As diferenças sociais. Nossa. É chocante. Vai ter muito disso. Inclusive, essa... Ares Dodd-Redson. Que passa por esses problemas familiares. Ela vai passar por esses problemas financeiros. Ela vai se ver que... Uma hora na história. Em que ela vai passar por uns apertos aqui. Que ela jamais imaginaria isso. Essa própria Avery aqui. Que é a mais rica. A história dela é interessante. Porque... Ela foi geneticamente planejada pelos pais. Eles quiseram a filha perfeita. Então... Eles foram, tipo, na clínica. E montaram. Pegaram o melhor do DNA do pai. E pegaram o melhor do DNA da mãe. E montaram a filha. Então, assim... A todo momento. Ela sempre... Desde que ela era pequenininha. Ela sempre escutou. Ai, você é muito bonita. Ai, você é muito isso. Ai, você é boa nisso. Ai, você é... Então, assim... É... Pode parecer de uma forma... Não direi prepotente. Mas... Ela queria... A gente... Vendo, assim... Sobre... Cada capítulo é uma pessoa. A gente vê a história de uma pessoa. De um ponto de vista de um personagem diferente. Então, quando chega nas partes da Ivory. A gente vê que ela realmente, tipo... Eu queria que alguém falasse comigo. Que, tipo... Não. Tá errado. Não. Nossa, você tá... Tá horrível. Faça de novo. Queria que alguém falasse... Que... Que não, entendeu? Que falasse... Nossa. Que parasse de passar a mão na minha cabeça. Falasse que não. Que eu não sou perfeita. Que não. Que não é isso. Entendeu? Então, assim... A gente... Essas partes eu achei interessante. Mas, de novo... Não tem nada... De novo. Na história. E eu achei estranho... Porque que... Ela estudou literatura inglesa e francesa. Em Princeton. E tem MBA em Stanford. Então, assim... Eu esperava muito mais. De uma pessoa assim. De verdade. Eu fiquei um pouco decepcionada. Confesso. Mas... Mas... É... É aqui, ó. A gente é... É... Não sei. Eu não sei. Eu tô tentando pensar em uma coisa aqui pra falar do livro. Mas eu não sei. Eu não sei o que que eu falo. Mas é interessantezinho. O que eu... Ó. Vou falar, então. De um personagem que eu gostei. A Leda. Ah. O final do livro. Ele fica interessante. No sentido de que... A Leda fica... Perturbada. Tipo assim... Ah. Eu não posso contar porque é spoiler. Mas acontecem algumas coisas com a Leda. Que... Que vão acontecer no fato ali final da história. Que vai muito parecer com aquela série Pretty Little Liars. Que é o que eu gosto. Aí... Fica legal. Aí eu gostei. Mas só troco. Ah... A Ares. Eu não gostei dela, não. Eu achei ela muito mimada. Muito metida. Se eu conhecesse ela, eu ia querer dar um soco nela. A Riley. Eu achei interessante... A... A... A história dela. Eu achei que poderia ter sido mais bem explorada. Eu acho que se tivesse, tipo assim... Eu acho que se tivesse, tipo assim... Um livro só sobre a Riley. Ia ser mais interessante. O Matt. Que é o da tecnologia. Eu gostei dele também. Eu gosto dos pobres. Eu gosto deles. Eu não gosto dos ricos não. Os ricos são chatos. O Matt eu gostei também. Mas eu achei que ele foi mal explorado também. No livro. Até porque ele... No começo da história ele é vendido pra gente como um cara super gênio mesmo. Até porque ele tem um quante na cabeça e tal. Não sei o que. E aí depois ele... A Leda. Passa ele pra trás, sabe? Umas coisas assim, tipo... Gente, mas ele não é um gênio? E aí a Leda passa ele pra trás de uma forma tão podre. De forma que, tipo... Então ele não é um gênio. Sabe? Uma coisa muito... Não convincente. Não me convenceu. E a história da Avery. Ai... A história da Avery. Eu fiquei, assim... Não gostei. Assim... Não é que eu não... Não me convenceu também. Ela é muito... A parte dela ter sido geneticamente... Modificada, né? Geneticamente criada pelos pais. Eu achei isso muito interessante. No começo da história eu falei assim... Nós, vai ser bacana de explorar. Mas... A mulher... A autora... Ela colocou isso de uma forma... Ela tinha dois caminhos aqui pra seguir. Com isso. Né? Sob essa perspectiva de geneticamente modificar. Não, não, não. Claro e óbvio que ela escolheu errado. No meu ponto de vista. Ela explorou... Resolviu explorar um... Resolviu explorar um... Que pra mim não funcionou. Só que, tipo assim... É aquela coisa. Eu não sou o público-alvo... Desse livro. Isso aqui é um A.A. Zão. Power. Até porque os personagens aqui... Eu acho que... Dos principais, né? O mais velho aqui... Que eu acho que a Ares tem 18 anos. Eu tenho vários anos... A mais do que ela. Então, assim... Eu não sou o público-alvo desse livro. Então... Por isso que ele não conversa comigo de forma alguma. Até mesmo os personagens mais velhos... Dessa história... Não conversaram comigo. Eu acho que... Esse vídeo não tem nem como eu encerrar do jeito que eu costumo, né? Falando, tipo... Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Porque... Eu falei... Bem mal do livro. Ai, meu Deus. Mas, assim... É... Cada um tem uma experiência, né? Com o livro. Cada um tem uma experiência com a leitura. Mas eu espero que vocês leiam o livro... De verdade. E... Entendam... Da sua maneira. Nenhuma leitura é desperdiçada. E essa foi a minha experiência com o livro. É aquilo que eu falei, né? Eu não sou o público-alvo... Deste livro em especial. Tem vários YA's aí... Que eu leio e que eu gosto super. Mas esse, em específico... Não foi o caso. Mas... De novo. Quem gosta de... E eu tô falando, assim, de verdade mesmo. Não tô criticando de forma alguma. Quem gosta de Gossip Girl vai amar esse livro. Assim, não sei se vai amar. Mas que vai gostar, vai. Com certeza, absoluta. Vai gostar desse livro. Assim, confiem. É... E fica a dica aí, né? Tem muita gente que gosta de Gossip Girl. Foi uma série muito famosa. Fica a dica. Do milésimo andar. Catherine McGee. E só uma observação. Essa capa... É muito bonita. Pelo menos uma coisa positiva... Eu tinha que falar. Mas é isso. Vou encerrar de uma forma diferente. Que... Eu acho, né? Enfim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.